O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Olá, como eu fico feliz neste momento de estar encontrando com você, meu amigo e minha amiga Nós estamos juntos com Jesus Misericordioso e Nossa Senhora dos Prazeres para mais uma vez nós entrarmos na presença maravilhosa do nosso Deus e recebermos as suas bênçãos como nós vemos, por exemplo, aqui no testemunho de Adriana de Lourdes Viana de Raul Soares, Minas Gerais Ela diz, sentia há muito tempo fortes dores de coluna Certo dia, ela encontrou por acaso o programa Encontro com Cristo No instante da oração de São Miguel Arcanjo, imediatamente ela sentiu um alívio nas costas e até hoje não sente mais nada O nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus que deseja realmente trazer para a nossa vida a bênção que nós necessitamos Por isso você também, eu tenho a certeza, tem um testemunho Mande-me o seu testemunho, é muito fácil Entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito, em pedido de oração, você diz, este é o meu testemunho Ou escreva para Padre Alberto, Caixa Postal 32, CEP 06850-970, Itapecerica da Serra, São Paulo Eu sou o Padre Alberto Gambarini, seu amigo e pároco do Santuário De Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Eu quero que você também me acompanhe através do Facebook É muito fácil Alberto Gambarini Ao lado do meu nome, você clica em curtir E todos os dias eu estarei enviando uma maravilhosa mensagem para você O Papa Francisco nos diz Jesus não é somente um amigo É um mestre de verdade e de vida Que revela o caminho para alcançar a felicidade Com estas palavras, nós vamos fazer o pequeno exorcismo de São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate Cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio Subjulgue o Deus Instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pelo divino poder Precipitai no inferno a Satanás E aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Às vezes perguntamos Por que Deus está permitindo Que estas coisas aconteçam comigo? Pensar deste modo É o mesmo que dizer Manda os problemas para as outras pessoas Crer em Deus Não impede que venhamos a enfrentar dificuldades como as outras pessoas Mas significa Que não seremos derrotados por elas A fé sempre nos dá A esperança A coragem A força E o poder para enfrentar Qualquer situação Na maioria das vezes Veremos os problemas Desaparecendo E outras vezes Receberemos o auxílio necessário Para continuar o bom combate Esta foi a situação Do apóstolo São Paulo Era atormentado Por aquilo que ele chamou De espinho da carne O que era? Não sabemos Alguns dizem Alguns dizem Se tratar De alguma forte tentação Outros Uma doença O principal Está na resposta Dada por Deus Em 2 Coríntios Capítulo 12 Versículo 9 Basta-te Minha graça Porque é na fraqueza Que se revela A minha força Por isso Por isso Meus queridos Quando estamos Conectados Com Deus Abrimos as portas Da nossa vida Para experimentar A infinita bondade De Deus Que jamais Nos abandona Nunca desista De lutar Diante da vida Porque Deus É capaz De realizar Bençãos Para a sua vida No final do programa Vou orar por você E abençoar a água Fique comigo Quantas pessoas sofrendo De depressão E outras feridas emocionais E talvez você pergunte Existe cura? Eu creio que sim Meu nome é Orlando Eu sou de São Carlos E eu queria testemunhar Uma graça Que eu peguei uma depressão Muito profunda Anos atrás E eu me curei Com o livro Padre A cura de emoções Em Cristo Eu não tomei Um comprimir Só com aquele livrinho Eu fiquei curada Agradeço a Deus E ao Padre Pare de sofrer E volte a sorrir Para a vida Com o livro Cura das emoções Em Cristo Que eu escrevi Para você Adquira Nas melhores livrarias Perto de você Ou ligando De segunda A sexta-feira Das 8 Às 18 Horas Para 0 Operadora 11 4667 4353 Ou no site www.encontrocomcristo.org.br Lembre-se Cura das emoções Em Cristo Adquira também Nas livrarias Cultura E Saraiva As pessoas Constantemente Me perguntam Quem patrocina O programa Encontro Com Cristo E a minha resposta É uma só Todos aqueles Que são ajudados Pela nossa Pregação Você é Uma destas pessoas Então Ajude-nos A manter no ar O programa Encontro com Cristo Com quanto Você puder Colaborar Associe-se É muito fácil De segunda A sexta-feira Das 8 Às 18 Horas Ligue para 0 Operadora 11 4667 4353 Ou entre No nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito Em faça A sua doação Ou colabore Espontaneamente Neste banco Dirija-se a qualquer agência Do Banco Itaú E faça o seu depósito Para Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Ou envia um cheque cruzado Nominal ao Padre Alberto Para Padre Alberto Caixa Postal 32 CEP 06850-970 Itapecerica da Serra São Paulo Deus Deus abençoe A você Abenção da água Diante do Sacrário Com Nossa Senhora Tenha a certeza Deus ama você E deseja dar-lhe Uma vida Vitoriosa Diante Do Sacrário E do quadro Da Divina Misericórdia Apresentando Os pedidos Que você me Enviou Peçamos A libertação De todos Os malefícios Coloque A mão esquerda No coração E levante A direita E oremos Jesus Misericordioso Vinde Socorrer Todos os que estão Unidos Nesta Oração Enviando O anjo Da paz O protetor Forte da alma E do corpo Para que Afaste E expulse Toda a força Malvada E todo O malefício Protegendo A cada Pessoa E pondo-as A salvo De todo O mal Dos inimigos Terrenos E espirituais Amém E agora Com muita fé Entremos Na capela Da fonte De Nossa Senhora Dos prazeres Para rezar As três Ave Marias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Abra o seu coração Abra o seu coração E alegre-se Porque nós estamos Juntos Da fonte De Nossa Senhora Dos prazeres Em Itapecerica Da Serra Para pedir A benção Da água E nós vamos E nós vamos Com esta benção Pedir a Deus Que afaste Todos os malefícios Deus maravilhoso Eu estendo em nome De Jesus As minhas mãos Sobre a água Colocada Diante desta televisão E eu peço Oh Deus Que a tua benção Seja derramada Para que esta água Receba a eficácia Para afastar Toda a maldade Toda a inveja Todos os malefícios E possa cercar Os teus filhos Com a proteção Dos teus anjos Pai Filho e Espírito Santo Amém Beba comigo Um pouco Desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Conheça a nossa Loja Virtual Para você comprar Os meus livros E farto material religioso De um modo rápido E prático Aproveite os discursos E o frete grátis Tudo muito fácil Tudo muito simples www.encontrocomcristo.org.br Este é um site 100% seguro Você acabou de assistir O programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra O Padre Alberto Gambarini Do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres Do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres O Padre Alberto Gambarini Do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres O Padre Alberto Gambarini